Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha Tô na área mais uma vez, galera Hoje a gente vai tá fazendo um vídeo sobre Cabeceio, cara Vocês vão aprender aí a cabecear de jeito certinho Vai meter gol Que é uma testada que vai sair como se fosse um chute Tá certo? Então fica ligado Aí em todas as dicas aí Antes da gente começar, me segue no meu Instagram O link tá na descrição aqui Tá certo? E não se esqueça De se inscrever no canal, ativar as notificações E deixar aquele like pesadão, cara Que o like ajuda demais, tá bom? Já passamos dos 300 Estamos buscando agora os 400k Então ajuda a gente aí, compartilha com os amigos aí E vamos embora, é nóis Bora pro vídeo É nóis Galera, então vamos lá pro nosso passo a passo, certo? Como é que vai funcionar? Eu vou fazer com vocês 4 exercícios, cara Pra vocês poderem adquirir direitinho O movimento de pescoço A testada Tudo bonitinho, certo? Então, primeiro Pra gente poder cabecear a bola Você tem que lembrar sempre o seguinte A gente sempre usa a testa, cara Nunca use o coco da cabeça Entendeu? A parte de cima da cabeça Porque quando você for cabecear Se bater no coco, cara Vai doer muito Vai muito mesmo Então o ideal é sempre Testada Tum Testa Procure sempre tentar ficar com o olho aberto também Na hora que você for cabecear Tá certo? E fazer um movimento de pescoço Olha aqui A gente joga pra trás E tum Pra frente Esse é o movimento Tum Pra testada sair firme Tá certo? Então o Rafinha tá com a bola O movimento de pescoço seria isso aqui A bola veio Tum Você dá a testada Joga mais alto um pouquinho, Rafinha Tum Sempre com a testa Se você quer direcionar a bola pro chão É abaixar um pouquinho mais a cabeça Se você quer direcionar a bola pra frente É aqui mesmo Pra frente Certo? Então joga aqui, Rafinha Ó Na frente Agora se você quer cabecear pro chão Então exemplo A testada tem que sair pro chão Direcionar sempre a testa para o chão Tá certo? Então vamos fazer os exercícios aqui Tá bom? Vamos lá Galera, então vamos lá O primeiro exercício seria o seguinte Ó Vou sentar no chão Pra gente poder trabalhar esse movimento de pescoço Ó Isso aqui Certo? O braço vai ficar travado aqui As pernas também O Rafinha vai jogar a bola E eu vou fazer um movimento de pescoço Ó Dando a testada Ó, Rafa Joga a bola mais direto na testa Vai Isso, Rafa De novo Boa Ó Seria esse movimento Galera, o segundo exercício seria o seguinte Aqui, ó Eu vou tocar a mão na bola E a gente vai fazer a passada lateral Primeiro a gente vai fazer com a perna esquerda na frente Depois a gente faz com a perna direita na frente Sempre usando o movimento de pescoço aqui Com a testa, certo? Então, ó Toquei na bola Recuei Ele vai jogar a bola Eu vou subir E vou cabecear Toquei de novo, ó Recuo dois passos Cabeceio Ó Toquei de novo Recuei Com a testa Ó Por outro lado Recuo Recuo Com a testa Sobe E faz o movimento de pescoço Opa Essa agora saiu pouco, hein? Ó Recua Faz o movimento de pescoço Certo? Tocou de novo Recuo Com a testa Você pode fazer por um lado E para o outro Para trabalhar os dois lados Na hora de subir, ó Certo? Beleza? Galera, uma outra forma também de estar fazendo É o seguinte Aqui, ó Tá de frente Uma situação que acontece muitas vezes A gente tá em deslocamento lateral A bola vem A gente tem que cabecear Então a gente vai tá fazendo por um lado e para o outro A gente faz um, dois, três Sobe Cabeceio Um, dois, três Sobe Cabeceio, ó Um, dois, três Lembra de fazer um movimento de pescoço Ó Pra dar uma testada É a cabeçada sair bacana Com força Entendeu? Subiu Boa, Rafa Ó, deslocou de novo Isso aí Tá certo? Essa foi a quarta dica que eu dou Ó, terceira dica que eu dou pra vocês aí Beleza? Galera Um quarto exercício que eu falo pra vocês É essa questão do próprio cruzamento mesmo O Rafa vai tá lá na linha de fundo lá Vai cruzar E a gente vai cabecear essa bola cruzada Pra você pegar o tempo da bola direitinho Tá certo? Então esse é mais um exercício que a gente pode tá fazendo Beleza? Então vamos lá então Então pessoal Sempre posiciona um pouquinho mais atrás Pra na hora que o seu colega for cruzar essa bola Você tem que chegar na bola Dando a testada Tá certo? Então vamos lá, ó Rafinha cruzou Testada Isso Isso, ó Wow Bravi É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, galera treina bastante tá bom, esses exercícios que a gente fez, esses quatro exercícios cara, é muito importante, pratica bastante mesmo, porque eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito o cabeceio de vocês, uma outra coisa, quantas repetições pessoal, procura fazer os quatro exercícios, dez repetições, dez repetições tá bom, em cada exercício, porque quanto mais você vai cabeceando, a testa da gente vai ficando vermelha, ardendo, então assim, faça só dez repetições em cada exercício tá bom, e aí a partir daí você vai melhorando o seu cabeceio, tenho certeza disso, fechou, lembra aí, tá bom, do meu Instagram, o link tá na descrição, começa a me seguir lá, tá sempre rolando promoção lá, pra gente poder fazer sorteio e tal, pra você sempre tá participando, ok? Fechou? Então um abração, fica com Deus e fui cara, qualquer dúvida aí, manda um direct pra mim lá no Instagram, a gente vai trocando ideia, falou? É nóis!